Para quem não me conhece ou para quem esqueceu, né, tanto tempo sem aula, eu sou o professor Silvio, sou professor de arte e hoje nós iremos falar sobre os fanzines, tá, que esse será o trabalho como principal do nosso bimestre, tá, do terceiro bimestre. É, ele será um trabalho um pouco comprido, um pouco longo, um pouco grande, então eu separei ele em várias etapas, tá, a primeira etapa é ensinar para vocês o que seria um fanzine, tudo bem, e já dar o posicionamento de qual seria a primeira atividade que nós iríamos fazer relacionados a isso, tá, então ela faz parte também do currículo, do componente curricular do estado de São Paulo, é de todas as séries dos sextos aos nonos anos, ok. E, é, o que eu posso dizer, são todas as séries, ah, e a atividade final, a entrega final do fanzine, ele também valerá nota para outra disciplina, tudo bem, então não vai ser apenas para arte, valerá também para outra disciplina. Então, vamos lá. Tá, todas as séries, professor, então eu resolvi fazer assim, dividido, para que não fique um vídeo tão extenso, porque se eu fosse fazer em um vídeo só tudo, né, mostrar o que é um fanzine, explicar como é que constrói um, como construir atividade, tudo, aí ia demorar muito tempo, ia ficar muito chato. Então, nesse primeiro aqui, a gente vai falar só o realmente, o que seria um fanzine. Para você, o que é um fanzine? Você já ouviu falar nessa expressão, fanzine? Algumas pessoas até chamam só de zine. Já ouviu falar? Pensa aí, o que seria para você fanzine? Aqui, ó, o que seria fanzine? Pensa aí, meu querido, pensa aí, pensa. O que seria fanzine? Pensou? Então, vamos lá. Fanzine. A palavra fanzine nasceu da redução fônica, ou seja, você vai reduzir foneticamente falando da expressão fanfic magazine, que são duas palavras em inglês, tá? Ela provém da combinação do final do vocabulário magazine, né, magazine, que você traduz é revista, e do início da palavra fanatic, que seria fanático, super fan, entendeu? Por isso, fanzine, que seria uma revista feita por fãs. Então, vamos lá. Trata-se de um veículo editado por um fã, seja de gráfico e novel. Gráfico e novel, tudo que eles chamam de... são história em quadrinhos, eles chamam de gráfico e novel, tá? Isso é normal. Óblia de ficção científica, de poemas, músicas, filmes, videogames também, ó, entre outras temáticas incorporadas por essas publicações. Por exemplo, videogames. Você pega lá um jogo que você gosta, vamos dizer lá, God of War, que nem aqui, ó. God of War, aí você pega o Kratos e cria um outro jogo, né, para o Kratos, que o Kratos seja o personagem principal. Você fez, você é um fã e você fez aquele jogo, então, ela vai ser o quê? Uma fanzine, entendeu? Tá? Ela não é algo original, é algo feita por fã. Então, tudo que você vê na... hoje em dia, feita por fã, é um fanzine. Tá? Então, vamos ver alguns exemplos de fanzines assim que deram certo. Esse daqui, eu posso dizer que é o mais famoso de todos, que seria o Dragon Ball AF. Tá? Essa fanzine aqui teve várias e várias edições. E praticamente todo mundo que conhece Dragon Ball, já ouviu falar em Dragon Ball AF, né, que tinha um Super Saiyajin 5. Essa daqui mesmo. Então, foi um fã que fez e acabou que fez várias e várias edições. O desenho até era bem feito, assim. Tudo bem? Essa é uma forma de fazer. Tudo bem? Quando eu for fazer o vídeo para explicar, eu mostro como a gente vai fazer, tá? Para não ficar algo muito extenso. Naruto aqui, outro Naruto. Aí você percebe aqui até que o estilo de desenho é um pouco diferente, tá vendo? Na fanzine você pode mudar o estilo do desenho. Não precisa ficar totalmente preso ao estilo que é, tá? Temos aqui, ó, o do Homem-Aranha, que é o Spider-Zine. Também, ó. Aí tem muito o que acontece muito, assim, em fanzines, quando tem algum evento de quadrinhos ou de mangá, o pessoal fica na porta, assim, vendendo ou distribuindo, né? A fanzine que ele fez. Entendeu? Tem gente que acaba ganhando um dinheiro fazendo isso. Faz uma edição, por exemplo. Fez aqui uma edição do Homem-Aranha. Coloca aqui, ó. 50 páginas de fanzine. Aí ele vai lá e ir num evento qualquer, que seja assim. Por exemplo, uma Comic Conta lá na frente. E fica vendendo, assim, na fila. Enquanto as pessoas estão na fila lá pra comprar, ele vai lá e fica vendendo, assim. Por exemplo, vai aqui no Brasil ser 2 reais, lá fora 1 dólar. Sei lá. Aí ele coloca um valor que ele acha mais interessante. Tá? Aí, turma da Mônica, eu achei um aqui. Eu não conheço essa daqui. Eu não sei se foi até feito por um trabalho, né? Até porque escreveram aqui fanzine de uma forma errada, né? Mas tudo bem. Então, eu não sei se foi um trabalho que alguém fez ou se foi realmente um fanzine. Porque eu achei essa imagem no Google, né? Foi a única coisa que eu achei relacionada à turma da Mônica pra mostrar algo brasileiro, né? Porque todos os outros são ou japonês ou americano. Tudo bem? Então, com esses exemplos, deu pra gente ter mais ou menos uma noção do que seria um fanzine. Então, pra concluir aqui, ó. Fanzine. Nada mais que criar uma nova história com personagens famosos. Então, você pode pegar qualquer personagem famoso e criar uma história. Tá? Isso é um fanzine. Porque, assim, não é uma história original do criador. Não foi o criador. Por exemplo, turma da Mônica não foi o Maurício de Sousa que fez. Aí foi uma outra pessoa que fez. E usou os personagens dele pra criar uma outra historinha, tá? Enfim, são elaborados por admiradores de certo assunto para pessoas que compartilham a mesma paixão. Por exemplo, quando você faz um fanzine de algo que você gosta, você vai estar compartilhando aquilo com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você. Elas podem ser peritos nesse campo ou simples entusiastas. Peritos ou que seja pessoas que se desenham bem, já tem um nível até certo profissional de desenho. Ou simples entusiastas que são pessoas que gostam daquele personagem e querem criar uma historinha pra aquele personagem. A gente vê muito isso hoje em dia. Vê muita fanzine hoje em dia no Facebook, né? Que tem aquelas tirinhas assim que usam personagens famosos pra fazer umas tirinhas que contam uma historinha curtinha ali. Mas utilizando um personagem que já existe. Poderia ser com outro personagem? Poderia. Mas que ele criou? Que a pessoa criou? Poderia. Mas não teria o mesmo impacto de usar algo de um personagem que todo mundo já conhece. Então o impacto é bem maior. Tudo bem? Tá? Então, a aula de hoje é pra você saber a definição do que é uma fanzine. Ou pode chamar de zine. Então, ouvir o fanzine já sabe. Feito por fã, tá? Tradução literal, revista feita por fã. Mas como a gente viu, não fica limitado a apenas revista. Pode até ir na área tecnológica que seriam os videogames. E pra finalizar a aula de hoje, nós vamos fazer uma pesquisa, tá? Pesquisar a história do fanzine no Brasil e no mundo. Tudo bem? Então, é uma pesquisa. Tá? Pesquisa escrita, facinho. Apenas pra você se inteirar mais de quando surgiu. Porque se eu for explicar tudo, quando surgiu, onde surgiu, quando chegou no Brasil. Isso ia demorar, demandar muito tempo, né? E as aulas online, aulas síncronas, as aulas vendo através de vídeos, assim. A aula muito demorada fica muito chata. Então, eu tento fazer uma aula, vou tentar fazer aulas até no máximo 10 minutos. Aqui, ó. 8h53, então vamos já finalizar, tá? Então, pesquisar a história do fanzine no Brasil e no mundo. Qualquer dúvida pode me perguntar no e-mail ou nos grupos. E pra gente finalizar, o último slide foi onde que eu tirei todas as informações, tá? Lembre sempre de tirar informações de sites confiáveis, que nem, por exemplo, aqui a InfoEscola. Esse é um site super confiável, ok? Então, vamos lá. Um beijo, um grande beijo a todos. Qualquer dúvida, me pergunte, tudo bem? Não fique com medo de perguntar. Pode perguntar que eu ajudo. Então, um beijo a todos. Até a semana que vem eu explico como que a gente vai fazer certinho, montar certinho esse fanzine. Tudo bem? Tá? Então, beijão a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.